Oi gente, abertura de caixa do Boticário, ciclo 17, finalzinho do ano, já vai terminar esse ciclo e eu fiz uns pedidozinhos aqui, tá? Caixinha aberta aqui, ó. Vamos lá, né? Pedi esse refil do Cuide-se Bem, boa noite, ó. Aí pedi esse Dream. Jardim de Mistério, ele tem 200ml, então é um perfume grande, né? Aí tem esse, o Love Lily. Veio uma bolsa grande. Aí, esse é de cliente, já é pedido certo aqui, o Red Florata. Esse aqui também já é de cliente. Comprando leve dois e ganho 50% de desconto na segunda unidade. É muito difícil ter, mas a minha irmã comprou e tinha, graças a Deus, né? E ela comprou também esse kit aqui, ó. Do Lily. Agora no Natal. Aqui vem o perfume de 30ml e um hidratante. E isso aqui é brinde, que veio pra mim. Que bom, né? Então só foram isso aqui mesmo. A caixinha foi essa, tá? Meus produtinhos foram esses. Visão geral, gente, ó. Da minha, do meu pedidozinho agora. Do último ciclo do ano, né? Terminando dezembro agora. E aqui tá meu ciclozinho. Foi esse pedidozinho que eu fiz, tá bom? Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.